As favelas são, de uma maneira geral, claro que há muitas variações, mas de uma maneira geral, elas são bairros da cidade que apresentam, por conta da pobreza e da grande desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira, que apresentam a esses bairros algumas dificuldades estruturais no plano do saneamento, do acesso a bens e serviços, do acesso aos benefícios que decorrem no Estado Democrático de Direito, do déficit de cidadania que provém mesmo das dificuldades do Estado, como instituição, oferecer os serviços que constituem sua responsabilidade e de garantir direitos fundamentais. Isso também constitui uma de suas responsabilidades. Então, em função das deficiências do Estado e das desigualdades da sociedade brasileira, os bairros populares apresentam essas dificuldades de urbanização, saneamento, higiene, acesso a esses benefícios infraestruturais todos, e não apenas eles, também problemas na área de saúde, de acesso à educação, acesso à segurança pública, etc. Mas eu gostaria de frisar que esses são os problemas das favelas, e normalmente os membros dessas comunidades não gostam de ser apresentados e definidos como representantes de classes exploradas subalternas, ou como aqueles que são vítimas de um processo qualquer de exploração, ou como aqueles que simplesmente vivem agruras, dificuldades, obstáculos, deficiências e carências. Há, inclusive, uma tese de doutorado muito importante, que merece muita atenção, de Jailson Sousa, ele mesmo, oriundo da favela, ele mesmo que morou toda a sua vida, ou quase toda a sua vida em favela, uma tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo, mostrando como a favela tende a ser pensada pelo signo da carência, da falta. A favela é um lugar em que faltam serviços, faltam bens, faltam condições adequadas, falta cidadania, é o território do déficit. E isso acaba reproduzindo preconceitos e ampliando as próprias desigualdades. A favela é também território de afirmação de cidadania, de protagonismo cívico e político, é também espaço de associativismo, de muita criação cultural, é o espaço de reinvenção da sociabilidade, é um espaço, portanto, de extensão do urbano, com a sua complexidade e todas as suas dimensões. A primeira favela formada no Rio de Janeiro tem uma relação muito curiosa com a própria história do Brasil e com os conflitos de classe, conflitos religiosos e culturais. O Brasil viveu, na passagem do século XIX para o século XX, um conflito messiânico, um conflito em torno de um messias que conduziu toda uma comunidade para uma área no norte do país e que proclamou o retorno, digamos, à monarquia, porque isso tinha todo um sentido simbólico associado a valores religiosos. Deu-se, então, a Guerra de Canudos, em que o Exército Nacional foi convocado para esmagar aquela sublevação, que, na verdade, era uma sublevação de natureza social e cultural pela afirmação de identidade, de tradições e também por interesses sociais, subalternos, refratários à exploração e às formas de dominação imperantes. E o massacre foi quase um, nós poderíamos inclusive dizer, um genocídio. Os soldados que retornaram da batalha, não encontrando o apoio prometido, os soldos eram muito baixos, as remunerações insuficientes, buscaram espaços alternativos para residir, para viver. Então, montaram a primeira favela no Rio de Janeiro, a favela da Providência, ali no que hoje é o centro da cidade. Essa foi a primeira favela. Os outros núcleos foram se constituindo, aproveitando-se dessa democracia topográfica, geográfica do Rio de Janeiro. A nossa topografia com relevos, com vales, com muitas transformações de ambiente, de cenário, suscitaram essa possibilidade de ocupação de áreas nobres por grupos provenientes, digamos, de classes subalternas, que vinham buscando trabalho e procuravam uma área central, próxima aos centros dinâmicos econômicos. E como essas áreas não eram ocupadas, porque eram morros, enfim, apresentavam dificuldades de acesso naquela época, esses espaços foram sendo ocupados progressivamente por grupos de trabalhadores, inicialmente imigrantes do Nordeste e do Norte, buscando alternativas de inserção no mercado de trabalho. E assim foram se constituindo as favelas. Segundo sociólogos que estudam processos de desenvolvimento em escala internacional e comparativa, o Brasil foi ao lado da União Soviética e, em certo sentido, da China, o país que cresceu ou que se transformou demográfica e social e economicamente de forma mais célere, mais rápida, ao longo do século XX. Foram transformações muito intensas, muito profundas e muito rápidas. E essas características foram muito raras. O Brasil se destacou, apesar desse processo ter provocado muitos danos sociais, muitos danos culturais. Nos anos 50, o Brasil era 85% rural e 15% urbano. Já no final dos anos 50, 80% rural e 20% urbano. Até os anos 70, portanto, nós estamos falando aí de 20 anos, e sob ditadura, porque a ditadura se implantou no Brasil em 1964, nós sofremos uma transformação que inverteu o quadro. Nos anos 70, nós já éramos 75, 80% urbanos e 25%, 30% rurais. Em 20 anos, sob ditadura, isso envolvendo, então, a ruína de tradições culturais, de relações interpessoais, de comunidades que dependiam de uma situação urbana muito distinta, ou de uma situação não propriamente urbana, mas de convívio cotidiano muito distinta. A divisão do trabalho diversa, esses valores, essas relações, essas conexões, essas linguagens interpessoais, esses patrimônios todos se desfizeram abruptamente de forma muito violenta. E esse é o momento, claro, em que as favelas emergem como configurações urbanas muito particularmente fortes, até do ponto de vista demográfico, porque é esse o momento da grande imigração interna no Brasil, como se fosse uma tsunami demográfica. E foram esses os anos, portanto, mais relevantes no processo da urbanização do Brasil. O Brasil tem uma característica que o distingue de muitos outros países, de muitas outras nações. O nosso desenvolvimento foi um desenvolvimento tardio, com grande concentração de renda e profundamente autoritário, com negociações entre as elites e exclusão das classes subalternas. Esse é o quadro que, digamos, em duas palavras, define a história brasileira. Exclusão social, econômica, negociação entre as elites, com coalizões que permitiam a continuidade a despeito das mudanças e num processo sempre autoritário, ainda que em alguns momentos com regimes democráticos. O regime democrático, no sentido mais pleno, nós só o tivemos agora com a promulgação da Constituição Federal em 1988, porque os momentos de experimentação democrática foram muito, muito limitados, com a exclusão dos analfabetos, que não podiam votar, com a exclusão dos comunistas, que não podiam participar das disputas eleitorais, que estavam condenados à clandestinidade, com brevíssimos interregnos de participação mais aberta. Então, o processo é um processo autoritário, inclusive do ponto de vista econômico, porque, ao contrário dos países que abriram as suas fronteiras agrícolas para o desenvolvimento da pequena produção camponesa, da pequena produção agrícola familiar, o Brasil não fez essa reforma agrária, ou não abriu as suas fronteiras para uma colonização livre, por iniciativas populares, para preservar os patrimônios agrários para os grandes senhores, os oligarcas ligados à coroa portuguesa, etc. Então, a escravidão foi a forma pela qual a história do Brasil impôs um limite à expansão agrária, à expansão das fronteiras agrárias. Então, concentração de terra muito, muito forte, apropriação de terras pelos oligarcas rurais, e, por outro lado, os trabalhadores sob domínio, domínio severo, e, inclusive, a escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, agora no final do século XIX. Eu não diria que foram se afastando, nem que foram se aproximando. Eu diria que as taxas de desigualdade cederam muito, muito pouco, mas cederam, foram reduzidas, e não apenas no governo Lula. Desde que foi implantado no Brasil o plano real, que é o plano de estabilização da moeda, nós tínhamos, antes de 1995, uma inflação que já fora fruto, fora herança dos governos militares, dos governos ditatoriais, nós tínhamos uma inflação que chegou a 400% ao mês. Então, não tínhamos moeda. E é evidente que isso significava um verdadeiro massacre para os mais pobres, que não tinham conta em banco. Porque os que éramos de classe média, tínhamos contas em bancos, e os bancos davam a proteção com uma taxa de correção monetária diária, de tal modo que o dinheiro no banco estava protegido, pelo menos parcialmente, da inflação. Mas quem não tinha conta em banco, recebia um baixo salário, na metade do mês já não tinha, até no final da primeira semana, já não tinha o dinheiro necessário para a sua sobrevivência. Então, as diferenças, as desigualdades se aprofundaram drasticamente. Além disso, as políticas públicas eram inviáveis, completamente inviáveis. A corrupção podia correr solta, porque não havia nenhuma possibilidade de controle. Os bancos citaduais viraram quase bancos centrais regionais, quase produzindo moeda, na medida em que os contratos eram negociados, sempre a partir da ideia de que o recurso fundamental era o tempo. Se eu estendesse o pagamento mais um mês, eu reduzia em 400% os custos. E com essas jogadas todas, a governabilidade era inviável, a racionalidade era inviável, o planejamento era impossível, a corrupção se difundia celeremente e a situação dos mais pobres se tornava cada vez mais insuportável. Com o plano real de estabilização, até por um efeito de inércia, esses resultados derivados da instabilidade da moeda e da falta de expectativa de estabilização, esses efeitos foram imediatamente suspensos. E nós tivemos, então, alguns anos de... pequena, pequeníssima, mas muito significativa, do ponto histórico, redução das desigualdades e as condições de vida dos trabalhadores alcançaram patamares superiores. Houve leis de responsabilidade fiscal, leis que começaram a regular a administração pública com alguma possibilidade de controle externo democrático e com alguma eficiência. O governo Lula deu sequência a essa política que era sempre classificada como neoliberal e, na verdade, é um grande equívoco de generalização e simplificação, portanto, que o próprio governo do PT, que sempre combateu o neoliberalismo, preservou, digamos, os marcos político-econômicos que caracterizaram esse novo período. Com políticas mais ativas, mais agressivas, num bom sentido, na linha de luta contra a pobreza absoluta, a miséria, e no esforço de abertura de créditos, valorização do salário mínimo e de condições de vida dos trabalhadores, de modo que esses anos, então, acentuaram essas tendências que tiveram início em meados dos anos 90. Então, essa é a boa notícia. A redução das desigualdades, perspectivas de integração do mercado de trabalho, valorização dos mais pobres, ampliação das classes médias, muita atenção àqueles que vivem situações mais vulneráveis, etc. A má notícia é que isso se fez numa escala diminuta, com esforços insuficientes, de tal maneira que, se nós continuarmos nessa trilha, nós vamos precisar de mais 20 anos para incorporar a condições muito elementares de sobrevivência e dignidade, milhões de famílias. Então, o caminho, digamos, não foi de todo negativo em absoluto, mas foi muito mais tímido do que se poderia esperar e deveria desejar. Nós precisaríamos mudar inteiramente o nosso modelo de desenvolvimento, isso exigiria uma repactuação nacional, porque nós vivemos hoje de um tipo de desenvolvimento econômico centrado em modalidades energéticas que tendem a produzir deseconomias, a produzir desfuncionalidades e a agredir o meio ambiente de forma irreversível. Além disso, são condições que não vão alterar a qualidade de vida, não vão alterar positivamente a qualidade de vida dos trabalhadores. Ao contrário, o crescimento das cidades nos moldes que têm se dado têm afetado negativamente a qualidade de vida de uma forma geral. Aqueles que se protegem com recursos das classes dominantes, esses têm sempre meios de driblar a situação. Para lhes dar um exemplo, até Caricato, a segunda cidade do mundo com o maior número de helicópteros privados é São Paulo, porque o trânsito é inviável, as pessoas gastam quatro horas por dia, os trabalhadores, às vezes, cinco horas por dia. para se deslocar de casa ao trabalho, quer dizer, o trabalho, o esforço da força de trabalho, com toda a exploração que ela é submetida, ainda se submete a mais esse processo de, digamos, desqualificação da sua experiência vital, cotidiana. E, diante desse quadro, aqueles que podem, as elites, se deslocam de helicóptero ou trabalham por internet e encontram estratégias alternativas. Pagam também o seu preço, mas encontram estratégias alternativas que, pelo menos, reduzem os danos provenientes desse modelo de urbanização e crescimento em torno de automóveis privados, em torno de, não de uma política pública de transporte que seja benéfica ao conjunto, em torno de investimentos predatórios, sem perspectiva, de fato, de sustentabilidade. Então, nós precisaríamos de um Estado que fosse, do ponto de vista fiscal, menos ambicioso, menos voraz, para que as iniciativas pudessem se multiplicar de forma mais democrática. isso contribuiria para a redução da desigualdade, que fosse um Estado capaz de prover, de garantir os direitos fundamentais, as liberdades e criar efetivas condições para o pleno emprego em condições de sustentabilidade, visando o ponto mais vulnerável da nossa história, que são essas desigualdades. E um ponto muito importante das desigualdades se dá num campo que muitas vezes é menosprezado, que é o campo da justiça. impera no Brasil a iniquidade, a desigualdade no acesso à justiça. Isso se manifesta de uma forma brutal. O tratamento conferido pelas instituições policiais aos mais pobres, particularmente aos negros, ou aos moradores das áreas mais pobres, é inteiramente diferente daquele que caracteriza a sua ação nas áreas nobres das cidades, etc. Há um bias, uma orientação, um padrão de comportamento que se transforma de acordo com a cor da pele, o endereço, a classe social, o tipo físico dos cidadãos. E isso não é algo secundário. E esse é o problema ao lado da saúde, que é outro martírio para a população pobre no Brasil. Esse é o outro tema prioritário para as classes populares. Quando tem de buscar apoio legal, não encontram recursos e instrumentos adequados. A defensoria pública é muito frágil, muito limitada. E no Brasil, então, o censo penitenciário é o retrato da desigualdade e os procedimentos das instituições que atuam junto à criminalidade tendem a reproduzir as desigualdades. Quem vai preso para o Brasil é o pobre, que cometeu alguma transgressão, mesmo uma pequena transgressão. O pobre, particularmente, o negro e, sobretudo, o jovem. Os criminosos, nós chamamos de colarinho branco, aqueles que têm bons advogados, que são capazes de pagar preços altíssimos pelo melhor serviço, esses mobilizam as prerrogativas, os dispositivos legais em seu favor e, de fato, escapam à privação de liberdade, punições desse tipo. Isso se dá com os adolescentes em relação às suas transgressões e àquele tipo de punição a que são submetidos. No Brasil não se chama punição, mas, na prática, é uma punição. E se dá também com os maiores de idade, os maiores de 18 anos, com os adultos. O quadro do acesso à justiça no Brasil é vergonhoso. E o Estado, que tem tantas responsabilidades e que deveria assumi-las plenamente, não só é incompetente para prover essas garantias, para oferecer o seu serviço, etc., como é parte do problema. O Estado é indissociável da criminalidade no Brasil. O Estado é protagonista da violência e do crime. Há alguns exemplos claros. Por meio de seus braços policiais, o Estado age de forma genocida para lidar dados do Rio de Janeiro. É claro que são dados hiperbólicos, superlativos, trágicos e, provavelmente, superiores à média nacional. Mas nada nos garante que, em outros estados, as situações desse tipo não se repitam. O problema é que sequer há dados e informações. No Rio de Janeiro, nós temos acompanhado esses dados e a luta dos movimentos pelos direitos humanos acabou se impondo e exigindo que o Estado oferecesse minimamente informações. De 2003 a 2009, inclusive, nesses sete anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sete anos, foram mortos por ações policiais 7.854 pessoas. 7.854 pessoas, mais de mil pessoas por ano. Quais são essas pessoas mortas em ações policiais ou mortas pelas polícias? No estado do Rio de Janeiro, que é um estado que tem não mais do que 14 milhões de habitantes, aproximadamente. Quais são essas pessoas? Moradoras das favelas, das comunidades, jovens do sexo masculino, portanto, pobres, e, em geral, negros, ou, pelo menos, numa medida muito superior àquela que se esperaria observando-se a média dos negros na população brasileira. Portanto, nós temos um verdadeiro massacre. a afirmação oficial, a justificativa, é que esses são mortes que se dão em confronto. Nós realizamos algumas pesquisas, são muito difíceis, e temos acompanhado com uma observação bem rigorosa, e as nossas estimativas são de que 65% desses casos constituem execuções extrajudiciais. Os tiros são dados na nuca, de cima para baixo, em situações, em contextos, com características que denotam a brutalidade policial letal. Então, nós temos um quadro, isso no Rio de Janeiro apenas, um quadro que é assustador, assombroso, do ponto de vista de violência do Estado. O Estado é... O Estado é obrigado a aplicar sentenças judiciais, é obrigado, por exemplo, a manter prisões, a garantir a privação da liberdade determinada pela justiça. a nossa Constituição assim requer. No entanto, o Estado não tem sido capaz de garantir o cumprimento dessas sentenças. O Estado introduz um excedente de pena, porque impõe condições de higiene desumanas, superlotação desumana, condições de saneamento desumanas, gerando, por exemplo, contágio por tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis da ordem de 65%, 70% da população. Tem havido um encarceramento progressivo e muito acentuado, muito célebre, muito veloz. As taxas têm crescido assustadoramente, mas a população que tem sido objeto da criminalização e do encarceramento é sempre aquela, a população mais pobre, com aquelas características já definidas. Isso não significa que o crime se concentre nessa área da sociedade. Nós temos muitos crimes perpetrados por membros das classes superiores, mas esses dificilmente se submetem aos mesmos rigores legais. Um exemplo, nós temos um jornalista muito famoso que foi editorialista de um dos principais jornais do país, o Estado de São Paulo, ele se chama Pimenta Neves e ele assassinou a sua namorada há dez anos e é ré o confesso. Ele confessou o crime e, aliás, o crime se deu diante de muitas testemunhas. Ele nunca ocultou o fato que nem poderia fazê-lo. Ele continua livre dez anos depois porque a legislação criminal brasileira oferece muitas alternativas, muitas prerrogativas. O meu problema não é com as prerrogativas, é com o fato de que elas não são passíveis de acesso democrático e igualitário. se todos pudessem recorrer às mesmas prerrogativas, dispondo de advogados igualmente competentes, com capacidade de destinar tempo suficiente para todos os casos, nós podemos gostar ou não da legislação. Mas ela não seria, digamos, o símbolo da iniquidade, o instrumento da iniquidade. Mas não é o nosso caso. A impunidade é imensa, enorme para os criminosos que são capazes de contratar grandes advogados e de lidar com o rigor legal e judicial com essas proezas retóricas ou com os artifícios de defesas competentes. Então, a iniquidade no Brasil na área do acesso à justiça é brutal. E o impacto disso é devastador, psicologicamente, culturalmente, porque, quando se fala em justiça e qual é o sentido de uma democracia verdadeira, de uma democracia profunda, radical, se não oferecer condições justas de vida com oportunidades iguais e com a garantia de que as regras do jogo serão cumpridas por todas, por todos ou pelo menos que haverá cobrança em termos de, em termos equânimes sobre todos para o respeito ao que é comum. E quando a população vive situações desse tipo e a população vive essas situações diariamente, a própria ideia de justiça acaba sendo corroída por uma ironia, um ceticismo cáustico que subtrai legitimidade das instituições públicas, inclusive das instituições políticas. Quando se fala em justiça para os mais pobres, eles sorriem, entendendo que esse é um discurso, é uma retórica formal e vazia, porque não se aplica para valer de acordo com os cânones que constituem, afinal, a definição da própria justiça, equidade. Então, isso é muito grave. Eu costumo dizer que o policial uniformizado na esquina é a face mais tangível do Estado para a grande parte da população. A população não tem acesso aos gabinetes ministeriais. A população tem acesso ao policial, retrato do Estado. Quando o policial se corrompe, participa do crime, negocia com os criminosos, age de forma ilegal, desrespeita a cidadania e a legalidade, age de maneira brutal, perpetra execuções extrajudiciais, a despeito de negociar com os criminosos quando lhes convém. O policial, quando atua desse modo, é evidente que destrói a confiança, a lealdade e qualquer visão positiva que a população possa ter das instituições jurídico-políticas. Eu acho que nós precisamos de outras polícias, nós precisamos de uma justiça que funcione de outra maneira. Enquanto houver classe social, vai haver Estado. Enquanto houver Estado, vai haver aparelho policial. Porque é impossível simplesmente definir regras do jogo sem dispor de meios de coerção. Esses meios de coerção terão de ser legítimos e o serão na medida em que atendam, de fato, o interesse da maioria expressos com mecanismos de participação, liberdade, etc. Então, se nós vamos ter necessariamente polícia, pelo menos até onde o horizonte histórico nos mostra, antes que possamos ter uma humanidade vivendo de uma maneira, digamos, autogestionária, livre, sem qualquer tipo de coerção, de imposição, enquanto esse sonho não se realizar, nós vamos conviver com o Estado e com a polícia. Então, temos de definir muito claramente que polícia desejamos ter, com que polícia nós vamos conviver, com que polícia nós vamos prosseguir no nosso caminho histórico, etc. e se a polícia tem o papel de zelar pela afirmação de direitos e liberdade, sobretudo dos direitos humanos, e como a Constituição brasileira, felizmente, é concentrânea ou é congruente com os direitos humanos, nós não estamos muito longe do ponto de vista formal da definição adequada. A polícia democrática será aquela constituída e capaz de agir sempre em defesa da cidadania, dos direitos fundamentais, das liberdades e dos direitos humanos. e defender, sobretudo, a vida e não colocar a vida em risco, a não ser quando a vida de um inocente ou a vida do próprio policial estiver em jogo. Então, legitimamente, como qualquer ser humano, ele poderá usar até a força letal. Caso contrário, usará a força de forma comedida para fazer face aos riscos que alguém eventualmente represente para o convívio social, para a própria afirmação dessa legalidade democrática e dos direitos fundamentais. Então, do ponto de vista formal, é perfeitamente compreensível a definição da polícia. Então, nós precisamos construir instituições com culturas específicas, com uma formação, com um modo de gerenciamento, de organização e de trabalho que sejam compatíveis com essas orientações. No Brasil, nós herdamos o modelo policial da ditadura. Então, e nós nunca fomos capazes de promover as mudanças necessárias para transformá-las, para revolucioná-las de modo a que nós possamos constituir instituições adequadas aos desafios do nosso tempo e capazes de promover a democracia ou de compatibilizarem-se com as exigências da democracia. Isso não foi feito por um casamento perverso entre a direita e a esquerda dogmática. E mesmo a esquerda não dogmática. É muito curiosa e paradoxal essa união. No período de transição da ditadura para a democracia, a direita estava muito satisfeita com a polícia que tinha. Era a polícia do Estado que servia para proteger a segurança do Estado, ou seja, da ditadura de forma arbitrária. Queria mexer o mínimo possível naquela realidade. A esquerda e os que lutamos contra a ditadura, inclusive em partidos clandestinos, etc., nós desejávamos suprimir a ditadura. Mas quando se tratava de discutir o modelo policial, nós considerávamos que, número um, a polícia necessariamente é um instrumento de dominação de classe e serve à reprodução das desigualdades e do domínio da classe dominante. Portanto, ela está condenada por sua essência a servir a certos propósitos que são por deficião brutais e não há o que fazer para reduzir danos, para transformá-la e para torná-la um instrumento institucional democrático. Isso seria uma grande ilusão. Então, tratar-se-ia de promover uma grande revolução social e econômica com a mudança de orientação do Estado. E aí, ter-se-ia naturalmente uma polícia diferente. A polícia da classe operária, da classe trabalhadora e ninguém discutia como é que essa polícia funcionaria ou deveria funcionar tampouco. Isso já se supunha que naturalmente resolveria esse problema. Mas a ideia era essa. A segunda ideia é que discutir violência, segurança pública ou polícia era problema da direita. Esses eram temas intrínsecos à formação da direita, dos conservadores e às tradições conservadoras. Não era um tema para os progressistas, para a esquerda, etc. E terceiro, a segurança pública, violência, criminalidade, etc., seriam consequências, mesmo indesejadas, consequências de causas mais profundas naturalmente sociais e econômicas. Portanto, alguém verdadeiramente de esquerda e comprometido com as mudanças sociais e com a igualdade e com os princípios todos que decorrem dessa tradição, necessariamente seria alguém dedicado a promover as mudanças sociais e econômicas e não a discutir as consequências. Então, com ideias desse tipo, além dos traumas psicológicos que nós vivemos em função da repressão promovida pela ditadura, as torturas, as assassinatos, etc., que nos afastavam das polícias como instituição, até daqueles espaços que nos aterrorizavam, etc., e dos membros policiais que àquela altura ainda trabalhavam nas mesmas instituições. Então, por esses traumas, por essas visões do leninismo mais tradicional e das interpretações assim superficiais e equivocadas, por conta disso, as esquerdas abdicaram do debate, negligenciaram sua importância e, por omissão, endossaram a proposta da direita que encontrava a época no lobby policial e corporativo de manter o status quo. e nós herdamos o mesmo modelo que a ditadura tinha montado. E é um modelo intratável. As polícias nesse modelo são ingovernáveis. De novo, as lideranças políticas são indispensáveis, etc. Então, se nós estivermos falando em mudança do sistema de justiça criminal, sistema de prisões, de aplicação de legalidade relativa a transgressões criminais, se nós estamos falando de polícia, enfim, dessa área, sem dúvida, nós temos que promover uma transformação do sistema todo e muito profunda. Outros sistemas, há muitos microsistemas e outros sistemas precisam ser transformados também. A nossa política sua democrática não encanta, não mobiliza, gera ceticismo, reproduz velhos vícios, exclui muito mais do que inclui. A nossa estrutura política é desastrosa. Partidos que não têm nenhuma coerência e que não merecem respeito, via de regra, com raras exceções, enfim, nós estamos diante de um quadro muito complicado. Por outro lado, nós sabemos que a força do país é extraordinária, a força da sociedade, as dinâmicas diversas que estão aí em curso. E seria leviando, inconsequente, infantil até, irresponsável, considerar que esses sistemas, eu já me referia ao modelo de desenvolvimento, já me referia a vários outros aspectos, vários subsistemas que precisam de transformação radical, seria muito ingênuo que nós supuséssemos possível e conveniente suspender a realidade do país, submetê-lo a uma espécie de cirurgia profunda e devolvê-lo à vida das cinzas para que ele renascesse, então, numa linha que nos parecesse virtuosa. Então, a visão desse tipo não tem nem apoio popular, nem nenhuma sustentação possível na realidade. Então, o que nós temos de fazer é promover transformações nos subsistemas e apostar muito na política democrática como base para a mobilização da sociedade, a participação, de modo a que nós sejamos capazes de produzir consensos que nos levem a várias mudanças que são necessárias. Então, nós temos agora os seus descendentes, mas temos também aqueles que são oriundos de migrações internas, que provieram das margens da cidade, das regiões metropolitanas empobrecidas, porque, curiosamente, as favelas se transformaram em polos políticos muito importantes na transição da ditadura para a democracia. Houve muito associativismo e muito protagonismo. Então, o Estado, de uma forma clientelista, mas de qualquer maneira positiva, começou a atender essas demandas dos grupos que tinham muita capacidade de articulação, de formulação de propostas, etc. Com isso, as condições econômicas e sociais dos bairros ou comunidades que nós chamamos favelas, o nível médio de qualidade de vida em suma, se transformou num atrativo para aqueles que viviam em situações muito piores nas margens da cidade. Tinham de enfrentar a distância para se deslocar até o trabalho e viviam em condições muito mais precárias. Então, nós tivemos também, a partir da redemocratização, uma ampliação da população favelada em função das vantagens que as favelas passaram a oferecer como núcleos que eram o foco de atenção do poder público a despeito da precariedade, era um foco de atenção do poder público. um outro aspecto importante a respeito das favelas é que nós temos em torno de mil, mil cento e cinquenta favelas no estado do Rio de Janeiro. Esses números sempre dependem de definições que são distintas, é claro, são números aproximados, são números imprecisos, mas em muitas delas nós tivemos durante muitos anos tráfico de drogas e de armas, um tráfico, portanto, armado, que só existia por conta da cumplicidade policial, da sociedade, da parceria com as polícias. Então, isso acabou se constituindo numa imagem muito negativa das favelas de uma maneira geral no mundo todo e também uma fonte muito grave de problemas, porque com a presença de traficantes armados que impunham ali o seu domínio pela força da arma, nós tínhamos a impossibilidade de organização de associações civis e políticas, nós tínhamos a impossibilidade do livre trânsito, a possibilidade de recurso a serviços do estado, inclusive a justiça, violência doméstica, que é muito séria no Brasil, e outras modalidades de violência que poderiam suscitar demandas dirigidas ao aparato policial e judicial acabavam desatendidas mais do que o seriam normalmente, mas muito mais desatendidas. A saúde não entrava, a educação não entrava nessas áreas, porque os profissionais não podiam, ou eram proibidos ou ameaçados ou enfrentavam situações de risco pessoal muito grave, houve, enfim, muitos, muitos casos de balas perdidas em confrontos, etc. Essa situação acabou dando lugar hoje a uma outra situação ainda mais grave, muito mais grave. Esses policiais que antes eram sócios do crime, parceiros, agora se tornaram protagonistas, eles mesmos, do crime, sob a forma de milícias ou máfias policiais territorializadas. Eles dominam as regiões, as comunidades, as favelas ou algumas áreas de periferia e extraem recursos ou vantagens econômicas de todas as atividades comerciais ou da própria residência ou dos serviços públicos que porventura sejam oferecidos, impondo taxas e subordinando as comunidades pela força da arma a regras absurdas. Então, eles perpetram torturas públicas para afirmar a sua autoridade quando são desacatados ou quando são objeto de algum tipo de crítica ou quando há desobediência às suas determinações, etc. Torturas públicas, sentenças de morte, eles perpetram execuções, eles têm cemitérios que são cemitérios clandestinos do ponto de vista oficial, mas são conhecidos nas comunidades e o terror impera. Eles fazem muito mais dinheiro, têm muito mais lucro do que os traficantes, alguns deles já estão traficando drogas também, não fazem sistematicamente porque não é interessante e, inclusive, não é tão rentável como são as outras atividades. E são profissionais, os traficantes eram rapazes, agora o tráfico está em franco declínio no Rio de Janeiro, mas os traficantes eram rapazes, de pé no chão, sem nenhuma experiência maior, inclusive, nas técnicas de uso das armas, etc., sem perspectiva, sem capacidade de planejamento, sem grandes experiências, até porque morriam muito cedo. Esses policiais têm 40 anos, 35, 30, 50 anos, formação, formação técnica, capacidade de organização, tanto que eles já estão pensando um projeto de poder, mais do que estão pensando, eles já estão executando um projeto de poder. Eles elegeram deputados estaduais e federais. Fizeram alianças com partidos políticos para eleger esses deputados. Eles não apoiam políticos. Eles têm a sua própria representação originária do seu próprio grupamento. Eles próprios já são deputados e líderes políticos. Houve muitas prisões, tem havido agora investigações importantes. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro poucos, mas heróicos políticos que enfrentaram esse desafio. Alguns policiais, também um número limitado, mas muito corajosos, competentes, que se devotaram a esse enfrentamento. Então, muitos foram indiciados pela CPI liderada pelo deputado Marcelo Freixo, que hoje está com a sua vida em risco por conta disso. Muitos policiais com a sua vida em risco porque prenderam várias das lideranças dos milicianos, mas o problema continua, se reproduz. O problema, de novo, é a polícia, porque não são todos os policiais, evidentemente, mas grupos numerosos continuam agindo livremente, associados às práticas criminosas, etc. E, durante muito tempo, o poder estabelecido, o poder político estabelecido na prefeitura, no governo do Estado, e muitos formadores de opinião, muitos personagens da mídia, justificavam as milícias apresentando-as como, entre aspas, o mal menor, como autoproteção comunitária, como aqueles que defendiam os valores, enfim, que estavam sendo agredidos pelos traficantes. Na falta de uma polícia eficiente, é como se essas milícias fizessem o trabalho sujo em benefício do interesse comum. Hoje, está claro que se trata de máfias crudelíssimas, muito violentas, mas elas não cresceram, não fosse o apoio político que receberam, não fossem as coalizões políticas que conseguiram articular. não, esse é o fenômeno do Rio de Janeiro. Ainda que haja muitos segmentos policiais, inúmeros segmentos policiais, que agem com muita brutalidade, vendendo, inclusive, como pistoleiros a soldo, vendendo e recebendo a sua experiência, a sua expertise para matar a serviço de comerciantes locais ou de grupos políticos locais. Isso existe em uma escala maior do que se poderia imaginar. E as fontes que geraram as milícias, essas fontes são nacionais. Então, nós estamos falando aí de uma origem comum, que é a segurança privada, informal e ilegal. Existe no Brasil um casamento perverso entre o orçamento público e as empresas de segurança privada que atuam na informalidade ilegalmente. Os salários dos policiais, salvo exceções, são indignos, são absurdos, insuficientes para permitir a reprodução da unidade doméstica do trabalhador, insuficientes para que haja a reprodução da força de trabalho. Então, os trabalhadores policiais buscam um segundo emprego para complementar a sua renda e o fazem na área de sua atividade princípua, que é a segurança pública, que é a segurança. então, eles procuram um trabalho na segurança privada. Como isso é ilegal no país todo, por óbvio, porque é de interesse da segurança privada que a segurança pública não seja eficiente, porque isso amplia o seu mercado, então surge aí um conflito de interesse que determina a ilegalidade do ingresso do policial na segurança privada. Enfim, como é ilegal em todo o país que o policial trabalhe na segurança privada, as autoridades estaduais negligenciam o que ocorre, não fiscalizam, porque precisam do segundo emprego policial para que a demanda salarial não conduza ao colapso do orçamento público. se houvesse a repressão e a proibição de fato do segundo emprego na segurança privada, os policiais não teriam como sobreviver e lançariam as suas demandas salariais contra o Estado e o orçamento público não resistiria, porque ele é completamente artificial na área da segurança. Então, para que o orçamento público na área da segurança não entre em colapso, os governos estaduais precisam dessa ilegalidade, precisam que os policiais trabalhem na segurança privada, informal e ilegal. Ocorre que esse arranjo tem, digamos, uma manifestação benéfica de ircia e maléfica. Benéfica ou pelo menos inócua é aquela situação em que o trabalhador, cidadão, policial, honesto, bem-intencionado, explorado e super-explorado, que se submete a riscos por salários absurdos, simplesmente buscando a sua sobrevivência e a sua família se esforça e leva ao limite a sua energia pessoal para complementar a sua renda. Então, isso é, digamos, benéfico no sentido de que há aí um impulso natural ou honesto, legítimo, do trabalhador policial a despeito da ilegalidade. A dimensão maléfica é que muitos desses que atuam nessa área, vendo que não há nenhuma fiscalização, provocam situações de insegurança, de ameaça, de risco, para vender segurança. E depois formam grupos de exterminadores, grupos de extermínio. Depois vendem, como pistoleiros, vendem os seus serviços e, mais adiante, começam eles próprios a conquistar territórios, ocupar territórios pela força, pela força das armas, impondo-se com micropoderes tirânicos sob a forma de máfias locais, que é o caso extremo das milícias no Rio de Janeiro. Mas como a origem do problema é nacional, como o Estado nacional, o Estado nacional, os Estados, todos os aparatos de Estado no Brasil, em todas as regiões, tem essa conexão com a ilegalidade, tem pé na ilegalidade, precisam da ilegalidade para reproduzirem-se, nós estamos diante de uma dinâmica muito perversa que pode estender ao país as ameaças que nós encontramos já reais aqui no Rio de Janeiro. São muitas as práticas que nós poderíamos qualificar como sendo violentas, e isso também muda de época para época, isso muda muito de país para país, de cultura para cultura, de circunstância para circunstância, e nós temos que ser muito cautelosos na análise do problema para evitar reificações, cristalizações, reducionismos, etnocêntricos, etc. Não é preciso ser relativista para agir com prudência, sem preconceito, mas, ao mesmo tempo, com sofisticação intelectual. Então, nós temos de respeitar, reconhecer a pluralidade de práticas sobre a qual nós agora nos debruçamos. essa pluralidade suscita referência a múltiplas causas, ou eu não diria causas, mas a múltiplas circunstâncias facilitadoras. Tomemos o caso da violência homofóbica. É uma violência muito importante no Brasil, muito importante. Existe sob várias modalidades distintas e assassinatos, muitas vezes. a Baixada Fluminense, a Baixada Fluminense, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, apresenta muitos casos todos os anos. Na homofobia, nós estamos falando de uma questão cultural, preconceitos, muito fundos, e uma cultura machista que associa violência, virilidade, masculinidade à violência, à virilidade, e experiências psicológicas de quem vive a insegurança na afirmação de sua masculinidade, que passa, então, a definir os homossexuais ou aqueles que veem a sua sexualidade segundo outras configurações, com outros princípios, outros valores, com outras identidades, a vê-los como ameaças à sua própria integridade anímica, espiritual, psicológica, etc. Nós temos aí arranjos culturais e formas de violência que são muito antigas e que têm se renovado com o endosso da cultura dominante. Isso, então, constitui um problema uma parte. Nós estamos falando de causas ou de condições facilitadoras de natureza psicológica, cultural, etc. Tem a ver com tradições históricas também. Tratando da violência doméstica, nós estamos, de novo, no terreno da construção da masculinidade. Aliás, a construção da masculinidade é um dos focos centrais dos nossos problemas associados à violência. em todo o mundo, quase 95% dos homicídios dolosos, intencionais, cometidos, são cometidos por homens. Claro que há mulheres envolvidas em violência, mas observemos os números. Os números, nesse caso, são eloquentes. Quase toda a criminalidade letal, intencional, aquela criminalidade mais grave, quase toda a forma mais extrema de violência depende da ação de homens, de agentes do sexo masculino, do gênero masculino. Nós estamos falando, portanto, de um fenômeno predominantemente masculino. Então, esse é um problema. É claro que há jogos entre o feminino e o masculino, e para entender a construção do masculino, nós precisamos entender as construções do feminino. mas essa questão é certamente central para nós. De que maneira nós estamos construindo a identidade masculina desde a primeira infância? Quais são as figuras identificatórias? Por isso é tão importante para nós a liderança no hip hop, no rap, a liderança no mundo cultural popular de figuras capazes de associar masculinidade à cultura da paz. masculinidade a respeito pelo outro, solidariedade e valores de convivência, de convivência respeitosa, de convivência tolerante, de convivência na e pela diferença e pela diversidade. É muito importante que a própria cultura popular se alimente de imagens atraentes, sedutoras, promotoras de identificação, capazes de suscitar uma revolução nos símbolos que distinguem os gêneros. Nós estamos aí em um enclave fundamental, matricial, para entender essas práticas. Tratando do racismo, outra forma terrível da violência, muito presente no Brasil, ainda que sob máscaras diversas, isso tem a ver, certamente, com construções culturais, com tradições e construções culturais. como pensar racismo, homofobia, violência doméstica contra a mulher, violência contra as crianças, sem levar em conta os aspectos intersubjetivos culturais simbólicos e conformadores de subjetividades também numa dimensão psicológica. Então, nós estamos aí num terreno no ver disso, que nem por isso é um terreno refratar a políticas públicas ou a intervenções bem orientadas. E não são só campanhas, eu acho que há muito a fazer, sobretudo apostando na diversidade, na energia criativa de protagonistas locais e de protagonismos coletivos locais, apostando muito na cultura popular, na cultura do que se chama periferia, de onde vem, provavelmente, a boa nova de um futuro um pouco mais solidário ou menos violento. Nós temos também o que eu chamo a dupla mensagem, que é muito presente na cultura brasileira. A dupla mensagem é um conceito psicológico, tem uma gênese até na psiquiatria ou na antipsiquiatria norte-americana, que se devotava a estudar os processos sociais de gênese das patologias. Então, a dupla mensagem se dá, por exemplo, quando a mãe ou o outro significativo de uma criança lhe diz, ao mesmo tempo, eu te amo e afaste-se de mim. Isso não se diz necessariamente com palavras, mas com gestos, comportamentos, linguagens corporais, também com palavras. Esse eu te amo, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu preciso de você, você precisa de mim, nós estamos ligados, confie nesse laço, no amor incondicional e, ao mesmo tempo, afaste-se de mim, não me incomode, não me enxateie, você não vale nada, você não merece minha atenção, você está excluído dos meus interesses do campo do meu amor. Essa dupla mensagem é capaz de promover desestabilizações psicológicas tremendas e gerar muito sofrimento psíquico. Bom, muito bem, o que ocorre na cultura brasileira é mais ou menos semelhante. Bem-vindo ao mundo do consumo. Você que é cidadão, já criança, festeje conosco, celebre conosco o consumo, o consumo conspíquico, celebre conosco o acesso a todos os bens, participe dessa festa hedonista em que nós todos nos constituímos como consumidores, etc. Em seguida, você não, você está fora da festa. Onde está o seu crachá? Cadê o seu convite? Quanto você pode pagar por isso? Você entra pelo elevador de serviço. No Brasil, nós tínhamos, ainda temos em parte, mas tínhamos muito fortemente até que os movimentos negros conseguiram reverter esse quadro, inclusive do ponto de vista legal. Hoje já existe uma proibição nessa distinção, mas até muito pouco tempo havia os elevadores nos prédios luxuosos ou nos prédios nas áreas nobres da cidade, havia os elevadores que se chamava de serviço. E havia os elevadores sociais. E os de serviço não eram para prestação de serviços ou para o carregamento de caixas ou de instrumentos de trabalho, o que fosse. Os de serviço eram os elevadores dos pobres, dos trabalhadores domésticos e dos negros. E esse drama é vivido ainda até hoje. O amigo negro que vem me visitar pode suscitar uma manifestação racista do porteiro que vai inquiri-lo sobre a sua identidade, seu interesse, sua intenção de ali estar e pode, pelo menos podia até muito pouco tempo, encaminhá-lo para o serviço. Porque essa é a prática usual. A criança aprende na escola que é cidadã, a propaganda na TV e as TVs estão em todas as casas brasileiras praticamente, a propaganda nos convida e os convida a todos para a festa comum, hedonista, de acesso ao consumo e, por outro lado, ele vivencia diariamente o veto, o veto à fruição dos prazeres todos, o veto ao acesso àqueles bens que ele, entretanto, vê nos pés sob a forma de tênis importados ou o que seja, que ele vê nos pés dos colegas, dos colegas ricos ou dos meninos mais ricos, etc. Enfim, a exclusão ou a diferença, a desigualdade que começa na escola, no acesso à saúde, no meio ambiente, nas situações de urbanização, essas diferenças são muito pronunciadas no Brasil e passam, então, a mensagem de que alguns são menos cidadãos do que outros. Nós temos essa duplicidade todo o tempo e a questão da cor jogando um papel também importante nessas separações. e me parece que esse é um dos elementos importantes, claro, para desenvolver esse raciocínio. Eu já escrevi muito, já realizei muitas pesquisas e eu precisaria de muito mais tempo. Mas, de qualquer maneira, é uma das matrizes que, combinadas com outros elementos culturais sociais, podem conduzir à adoção de linguagens violentas, digamos assim. Mas, enfim, há muitas outras questões que são relevantes, muitos outros problemas que deveriam ser objeto da nossa consideração se nós fôssemos fazer o inventário de possíveis condições facilitadoras da ação violenta. Falamos bastante a respeito do Estado, já conversamos muito sobre o Estado. Estado como gerador de violência, como promotor de violência, além dessas outras práticas que, em geral, não são muito focalizadas nos debates mediáticos, mas que são muito importantes, como a homofobia, a violência contra a mulher e como o racismo. E há muitas outras formas de violência, muitas delas que são imperceptíveis. Eu trabalhei muito tempo, escrevi bastante sobre o que eu chamo a invisibilidade social, aqueles que são socialmente invisíveis e que se submetem, então, a um processo de degradação da autoestima que conduz ao desespero, ao ceticismo, à desconfiança de si mesmo, à insegurança mais profunda, enfim, a formas variadas de sofrimento, quando alguém vive em casa uma situação traumática, rejeições, rejeições que são experiências muito duras na primeira infância e que, frequentemente, estão vinculadas a crises sociais, econômicas das próprias famílias. Então, o pai desempregado se torna alcoólatra para tentar dar conta do sofrimento que enfrenta, o sofrimento psíquico, sofrimento prático, material, psíquico também, porque, na nossa cultura, o homem é o provedor. Então, quando esse homem, esse agente, não consegue cumprir o seu papel cultural, social, ele se sente incapaz, impotente, ele se sente menor, com déficit de masculinidade, inclusive, e isso se associa à violência contra a mulher, porque ele, diante da mulher, se vê diminuído, por não conseguir cumprir o seu papel econômico, então, a crise econômica pode estar associada a alcoolismo, drogadição, violência doméstica contra a mulher, a criança testemunhando esses fatos, ou sendo ela mesma vítima desses processos, se sente, bom, muito mais do que rejeitada, ela, inclusive, se sente culpada, porque, de alguma maneira, se ela sofre ali, ou se sua mãe sofre, ou se a família se destroça, é porque, de alguma maneira, ela é responsável, a criança se sente assim, pelos vínculos inconscientes, todos já profundamente estudados nas ciências que se devotam à pesquisa sobre a psique humana, então, é natural que a criança se sinta vítima, rejeitada, e também corresponsável, culpada, isso é devastador, resultado disso, se ela está na escola, inadimplência, sonolência, agressividade, incapacidade de concentrar-se e de atuar socialmente de acordo com as regras do jogo. Qual é a reação da escola? Estigmatizar essa criança, criticá-la, denunciá-la, classificá-la, engavetá-la como um caso problemático, então, ela que sofria já um problema grave em casa, tem agora um duplo problema, porque a sua autoestima está sofrendo mais uma volta nesse círculo violento de desagregação, de devastação. Na comunidade, nas ruas, se ela é uma criança pobre, ela tende a vivenciar, isso nós verificamos, eu digo nós, porque não sou eu o único autor dessas pesquisas e trabalhos, nós verificamos isso empiricamente, ela tende a vivenciar o que eu chamo invisibilidade social, que é aquela experiência de não ser nada, não ser ninguém, não ser uma pessoa, ser apenas peça da cenografia urbana, ela é mais um elemento que compõe o cenário, então, é possível passar por ela como se ela não existisse, se ela dirige a palavra a alguém, não recebe a resposta, ela simplesmente não existe. Se ela recebe uma arma de alguém, um traficante, por exemplo, pela primeira vez, quando já no início da adolescência, ela ensaia a prática da violência, da violência armada, ela, enfim, se aproxima desse ato e com a arma se aproxima de alguém para assaltá-lo ou para assaltá-lo ou para realizar alguma prática violenta, ela, na verdade, está buscando conexão, está buscando comunicação. Quando ela ergue a mão e aponta a arma, ela também, paradoxalmente, estende a mão buscando o contato. E a sua manifestação não é a manifestação de um monstro onipotente e violentíssimo, mas é a tentativa de obter reconhecimento e valorização. É um clamor que ela lança do fundo do seu desespero, da vivência de desamor, de desamparo. Nós estamos, portanto, lidando com uma situação muito difícil e muito paradoxal, porque o gesto inicial, não quando ela se tornou já criminoso ou criminosa de carreira, digamos assim, em que todos esses atos já são mecanizados, mas naqueles momentos iniciais, as primeiras experiências com a violência e com a violência armada, que é a mais grave, porque tem consequências letais, potencialmente, naquele primeiro gesto, o que está em jogo é a busca desesperada de reconhecimento, acolhimento e valorização de alguém que vive esse desamparo. A questão material material existe, é importante, mas é secundária, porque é uma fome muito mais funda do que a fome física, que nem é questão grave nos meios urbanos brasileiros. É a fome de ser, de ter valor, de ser reconhecido. Nós não somos ninguém se o outro não olha para nós e reconhece a nossa humanidade, não devolve a nós com o seu olhar o valor que reconhece em nós, não estabelece conosco um jogo humano de interlocução, nem que seja pelo tempo devotado a olhar-nos e pela linguagem corporal a reconhecer a nossa presença. Então, o outro, a presença do outro, o reconhecimento do outro é constitutivo da própria identidade do sujeito, é fundamental para que ele supere as dificuldades naturais do crescimento que se adensam, se intensificam com os traumas que são recorrentes nas áreas populares em função de razões econômicas, sociais, etc. Então, nós estamos vivendo um quadro que é grave porque a criança vítima de tantos processos de sofrimento, vítima de tantas violências, práticas violentas, mesmo não intencionais, ela acaba sendo ela mesma algoz, fonte geradora também ela de violência. E quando isso acontece, qual é o tratamento que a sociedade dá a essa criança, a esse adolescente, é o tratamento penal, o castigo. Se ela tem menos de 18 anos, ela é punida com uma internação numa instituição que se chama sócio-educativa, na verdade, é um cárcere com outro nome. Mas, de qualquer forma, ela é jogada numa lixeira, porque esses espaços são degradados, são inteiramente abandonados, são espaços miseráveis, que mandam uma mensagem muito forte para cada criança ou para cada adolescente que está ali. Você não vale nada, porque se você vive num espaço que não merece nenhuma atenção e que, ao contrário, sinaliza para você todo o tempo como uma instituição total, com as suas estruturas de plausibilidade, sinaliza todo o tempo para você que você é ninguém, é lixo, é cinza e nada vale, você começa a se convencer de que talvez seja isso mesmo, que talvez você não passe de lixo, que talvez você mereça estar ali. Em algum nível, essas peças se encaixam. E você que já duvidava de você, cuja autoestima já era tão abalada desde cedo com todos esses traumas e sofrimentos, você acaba absorvendo de fora, portanto, para dentro uma autoimagem muito negativa a seu respeito. Ora, se é tão difícil para cada criança, para cada adolescente, para todos nós construirmos-nos como sujeitos, imagine uma situação desse tipo. A tendência vai ser que a criança, então, ou que o adolescente, absorva essa imagem externa, identifique-se com ela e comece a proceder como se fosse, efetivamente, aquilo que o ambiente lhe diz. E ela começa a agir como um sujeito da violência, um protagonista da violência, porque ela está cumprindo o mandato institucional, ela está ocupando aquele espaço constituído para ela e para a sua personalidade pelo próprio ambiente, pela própria instituição. Então, a sociedade está condenando essa criança a ser aquilo que a sociedade diz que ela tinha nascido para ser. A profecia se autocumpre, não porque fosse uma profecia correta, mas porque ela criou mediações institucionais e políticas específicas para converter-se numa predição correta. Ela constituiu o futuro que anteviu. Pela mediação da instituição, ela gerou o que temia. Isso que se chama reincidência ou, enfim, carreira criminosa está sendo construída por nós, pelas nossas instituições, etc. Isso, no caso, mais grave daqueles que usam a arma e que são capazes de matar alguém. Existe hoje no Rio de Janeiro um programa muito importante, muito interessante chamado UPP, Unidade de Policiamento para Pacificação ou de Polícias Pacificadoras, algo assim. Esse programa deve ser entendido no contexto histórico. Eu participei do governo do Rio em 1999 e comecei a implantar um modelo, um projeto análogo, por tudo, equivalente a esse, só com outro nome, porque os governos se sucedem e mudam os nomes das iniciativas. Mas qual era a ideia? O que caracterizava as, assim ditas, políticas de segurança do estado do Rio de Janeiro eram, entre outras características, as invasões às favelas, as incursões bélicas às favelas, em que policiais morriam, suspeitos morriam, inocentes da comunidade morriam. E, no dia seguinte, tudo voltava a ser como antes, porque os suspeitos, se eram envolvidos com o tráfico de drogas, eram substituídos como peças de reposição e as dinâmicas não eram alteradas. Então, nós tínhamos morte, sofrimento, medo e nenhuma alteração de nenhum tipo na própria dinâmica que era alvo da intervenção policial. É um desastre completo para os próprios policiais, que muitas vezes sofriam com isso também, diretamente, quando não morriam. Então, esse modelo, que foi repetido ao trance, ao longo de tantos e tantos anos, acabou gerando uma animosidade enorme e preconceitos e aprofundando a desigualdade em todos os sentidos. E quem vivia na favela estava sempre sob o terror de uma invasão policial. Era melhor para o favelado, para o membro dessa comunidade, conviver com o tráfico, ainda que eles odiassem o tráfico, pelas humilhações, pela possibilidade de recrutamento de seus filhos, pelo fato de que havia ali regras impostas por esses agentes que eram inaceitáveis, enfim, mas de qualquer forma, por mais que eles odiassem aquela situação, eles a preferiam às invasões policiais ou à presença da polícia, porque a polícia, quando invadia, era extremamente brutal e quando se apresentava era para desrespeitar, era para ameaçar, era para promover brutalidade e de uma maneira imprevisível. O jogo do tráfico era previsível e a polícia era imprevisível e não há terror pior do que aquele que advém da imprevisibilidade do agente violento. Então, a situação era muito triste. Então, nós iniciamos um processo de transformação da Segurança Pública do Rio de Janeiro, das instituições policiais, dando prioridade à mudança da atitude com os pobres. A luta era pelo fim das execuções extrajudiciais, o fim da tortura e a imposição do sistema de respeito aos direitos humanos. E, para começar, nós tínhamos de alterar essa tática de intervenções desse tipo, ad hoc, no varejo das iniciativas voluntaristas de policiais e de comandos locais, etc. Então, nós passamos a substituir incursão bélica por uma presença permanente, constante, da polícia e procurando educá-la para que ela operasse nos termos da legalidade, do respeito aos direitos humanos e, idealmente, até como policiamento comunitário. A polícia é constante como a polícia que existe em qualquer bairro, em qualquer cidade. A polícia não sai de nenhum bairro de classe média ou de bairro nobre. Ela permanece lá de manhã à noite fazendo, prestando seu serviço. Na comunidade pobre, deveria ser assim também. Ao invés de incursão, uma presença permanente, respeitosa, criando laços de respeito mútuo e de apoio. E as comunidades ficam muito, muito felizes com isso, porque para elas é uma libertação. Libertação da violência, da humilhação, etc. Se a polícia atua com respeito, agindo em conformidade com as determinações constitucionais, as comunidades aplaudem e se sentem, de fato, muito gratificadas e se sentem privilegiadas até por isso. no entanto, não basta que o Estado esteja presente oferecendo serviços de segurança, o Estado tem que estar presente, cumprindo todo o seu dever constitucional, isso envolve educação, saúde, urbanização, saneamento, etc. Então, nós chamávamos esse programa de mutirão pela paz, porque era intersetorial, multidimensional e mobilizava todos os setores de governo, porque era uma maneira de nós, então, tratarmos as comunidades e as favelas como bairros da cidade, reconhecendo a dignidade dos seus habitantes e o direito de todos à mesma cidadania. Então, esse é o esforço que nós iniciamos em função das lutas políticas que derivavam, digamos, da minha radicalidade no confronto com a polícia corrupta, com o que eu chamava banda podre da polícia, os segmentos corruptos e brutais da polícia, o governador acabou me exonerando um ano e três meses depois do início do governo. Enquanto eu estive no governo, nós tivemos muitas mortes provocadas por ações policiais, um número elevadíssimo, mas os menores nos últimos 20 anos. Era um número muito, muito inferior ao do ano anterior e muito inferior ao do ano subsequente e dos anos subsequentes. Mostrando, eu acho, esse dado, que é possível controlar a violência policial sem perder controle sobre as dinâmicas criminais, porque os números não se alteraram por conta disso. E nós iniciamos uma série de reformas paralelamente para mudar minimamente as polícias, de modo que nós pudéssemos dar escala a essas iniciativas. Ficamos só em nove e dez favelas no primeiro ano. Eu não pude expandir isso, sair do governo. Mais adiante, como houve uma consequência muito grave dessa mudança de orientação política e o governo perdeu o controle da situação, etc., o governo resolveu retomar o Muxerão pela Paz, mas localizando em pequenas favelas. Então, isso foi retomado com o nome de GEPAI, Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais, conduzido pelo hoje coronel Carvalho Blanco, Antônio Carlos Carvalho Blanco, que é uma extraordinária figura com muito sucesso. Onde havia esse projeto, não havia homicídio doloso. Isso acabou... E nossa preocupação, nosso objetivo era esse, a preservação da vida. Então, o problema para nós era o crime letal. E o problema para nós, portanto, eram as armas. As armas é que eram o grande problema. o tráfico de drogas vai haver no mundo inteiro, no mundo democrático. Quando nós não temos uma situação totalitária, nós temos tráfico de drogas e eu sou favorável à legalização. Eu acho que aí nós temos mais uma questão muito importante. Mas essa é outra história. De qualquer forma, o foco eram as armas ilegais e o foco era o respeito à vida, a preservação da vida e dos direitos fundamentais. E o sucesso foi muito grande, seja com o mutirão pela paz durante o ano 99, ainda que em pequena escala, seja com o esforço realizado no GEPAI. Isso tudo foi descontinuado, foi suspenso em função das mudanças políticas. O governador atual, que está agora concluindo o seu mandato, Sérgio Cabral, iniciou o seu governo com a pior prática possível, reiterando o velho padrão das incursões bélicas às favelas. E pior, afirmando que se tratava de uma novidade. Era patético, mas ele reiterava com a doença da mídia, de boa parte da mídia, que tratava as incursões como grandes feitos e pioneiros. Uma situação inacreditável, porque a história foi toda essa, ela apenas se repetia. Os desastres foram tamanhos que o governador, vendo a sua popularidade decrescer rapidamente, analisando em 2009 a aproximação das eleições, resolveu tentar um caminho oposto ao caminho inicial. sem dizer que mudava, mas na prática buscando mudar. Então, ele tomou o caminho que nós sempre defendemos. Deu um nome próprio, aliás, a história da implantação desse programa envolve temas muito interessantes como a participação da mídia, ou de setores da mídia, a participação do empresariado. Não foi o governador que chegou à conclusão sobre a necessidade da mudança, mas foi certo segmento da mídia com um certo segmento empresarial que percebeu que era necessária mudança, mas felizmente chegaram à conclusão de que era necessário e empreenderam, então, essa mudança e começaram a aplicar o novo modelo. O novo modelo, portanto, é ótimo, é uma luta antiga nossa. Significa o fim das incursões bélicas da favela, o tratamento da favela como um bairro qualquer, presença constante policial normal como em qualquer bairro e a chegada de serviços que são responsabilidade do Estado, educação, saúde, etc. E há um secretário que é excepcional, que foi agora recrutado pelo governo, que é um gestor público dos melhores que nós temos no Brasil, Ricardo Henriquez, responsável pela Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, que está liderando o processo de ampliação das UPPs na dimensão social, etc. Então, há boas razões para a esperança. Qual é a má notícia? O governador não apresentou ao público nenhum projeto de reforma da polícia. Ora, se nós temos uma polícia que é em grande parte criminosa, brutal, corrupta, vinculada à milícia, etc., como é possível qualquer bom projeto ter sustentabilidade de escala sem a mudança profunda das instituições policiais? É evidente que nós temos aí um limite muito sério, seja para a ampliação do projeto em termos de escala, seja para a sua sustentabilidade ao longo do tempo. Sem mudar as polícias, profundamente para o Rio de Janeiro, os bons projetos estão, infelizmente, condenados. No mundo, eu acho que, na medida em que democracia é um tipo ideal e é um processo sempre em direção a um tipo ideal, ou pelo menos assim entendo eu, é um tipo ideal que se caracteriza pela ampliação de participação, ampliação da liberdade individual, ampliação da equidade, que muitas vezes é contraditória com a liberdade individual e por isso requer tantos mecanismos que, por sua vez, devem ser controlados coletivamente, garantindo direitos minoritários. Enfim, como esse construto é um construto complexíssimo, difícil, que envolve vetores naturalmente contraditórios, que geram situações inclusive imprevisíveis, etc., nós estamos sempre diante de um processo com percalços, etc. Então, eu que lutei na vida clandestina contra a ditadura no Brasil, olho ao meu redor com todas essas tragédias, com os processos absurdos, da brutalização, inclusive perpetrada tantas vezes pelo Estado e com tantas injustiças, com tanta desigualdade, etc., mas sinto que a nossa luta valeu a pena. Tendo vivenciado a ditadura, eu sinto que nós estamos realmente num outro universo, num outro patamar no Brasil. Eu posso estar conversando com você com a maior tranquilidade, nós trocamos ideias, eu me mobilizo com os meus pares, meus interlocutores, me organizo na sociedade, digo o que eu penso, intervenho. A realidade é completamente diferente daquela que nós vivenciamos. Então, se eu contrastar o modelo tipo ideal, a definição de democracia com a realidade trágica e vergonhosa de racismo estrutural, de desigualdade social no Brasil e mesmo de autoritarismo, eu diria nós estamos muito longe da definição. Mas, se eu comparar a situação atual com a situação que eu vivi usando como critério esse tipo ideal, eu diria, puxa, como a gente avançou, quantas conquistas valeram os nossos esforços, valeram as lutas todas porque ainda falta tanto a construir, mas nós demos passos muito significativos. Então, depende da perspectiva, depende da trajetória e eu, quando vejo alguns alunos meus, eu dou aula há 35 anos e sempre as novas gerações vão chegando e repetindo os mesmos modelos, as mesmas reações que são, em geral, muito críticas e céticas. Mas, para que serviu tudo isso? Eu, às vezes, tenho de contar um pouco até das experiências vividas, já que eles não conheceram esse momento histórico, para que eles valorizem todas as conquistas, as presentes e as que estão virtualmente inscritas no presente, graças ao que a gente já construiu. E, no mundo, eu acho que, da mesma forma, tantas sociedades avançaram tanto, eu não posso imaginar quem sou eu para falar de um país chamado Espanha, mas eu sabia o que significava o franquismo, eu sabia o que tinha significado a guerra civil, eu tinha um sentimento de solidariedade na luta antifranquista com os que representavam a luta antifranquista, apesar das diferenças internas, dos domínios de região, das lutas nacionais diversas. A despeito de tudo aquilo, nós tínhamos uma espécie de coroamento do que havia de pior no franquismo. Quando o franquismo foi derrotado, com todas as contradições, todas as lutas, todos os problemas que persistem, mas que agora afloram, que agora emergem, que começam a se expressar, ganhando força política, eu sinto, que caminhou-se, caminhou-se, avançou-se, alguma realização está em curso. Quando eu olho Salazar, a ditadura portuguesa, as ditaduras na Grécia, quando a gente acompanha processos, mesmo com os muros caindo e revelando a selvageria do domínio soviético, e todos os desmascaramentos, as mentiras, etc., quanto de conquista está aí inscrito. Ao mesmo tempo, quanta perversidade, quantas involuções, quantas regressões. Eu acho que é muito perigoso que a gente faça um juízo simplista num contexto como esse. Superar a Guerra Fria foi um avanço para a humanidade, mas, por outro lado, consequências fragmentárias violentíssimas foram suscitadas. Isso significa que seria melhor manter o mundo sufocado por dois superpoderes, ou será que agora nós temos outras virtualidades inscritas no cenário global? Será que agora as forças políticas podem caminhar de forma mais criativa? O futuro vai ser inventado nesse processo. Eu acho que o grande risco é a idealização do passado, o grande risco do ceticismo mais cáustico, é não ter perspectiva histórica e não compreender e saber valorizar também as dimensões que, a despeito da violência, da brutalidade, das desigualdades, das iniquidades, dos passos importantes que foram dados na direção democrática. do passado, da violência, dos passos importantes e a despeito. E são as despeitos que foram vocês, que foram vocês,